Bom galera, eu vou entrar num assunto com vocês aí que tá acontecendo comigo no YouTube já faz um bom tempo, né? Que vários vídeos meus que eu faço pra vocês de jogos grátis, o YouTube tende como pirataria e está desmonetizando esses vídeos meus, cara. São mais de 200 a 500 vídeos meus que eu já fiz que estão sendo desmonetizados, cara. Tô até fazendo passo a passo aqui e eu não sei mais o que fazer, cara. Antes de você avaliar qualquer coisa que tá escrito no título, nem sei como é que eu vou colocar o título, assista o vídeo todo, também poder explicar pra vocês o que tá acontecendo, cara, entendeu? Galera, meu canal sempre teve o foco maior em testes, né? Teve a quantidade maior de visualizações em testes, em placas de vídeo, até porque a maioria dos meus vídeos são relacionados a isso, né? Aí de um tempo pra cá, eu comecei a fazer vídeos de jogos grátis, né? Ou seja, jogos que as produtores estão dando de graça e eu faço o vídeo avisando vocês, com o link na descrição do vídeo pra vocês, entendeu? Ou seja, não é algo relacionado à pirataria, né? Eu não tô fazendo tutorial pra baixar jogo pirata, entendeu? E o YouTube, o próprio YouTube mesmo entende que eu tô fazendo algo pirataria, cara. Não sei, não é adequado pra tudo, não sei. Até vídeo de otimizar o Windows, cara, tá sendo desmonetizado, cara. Até esse tipo de vídeo está sendo desmonetizado, então eu não sei mais, cara. E esses vídeos tutoriais, geralmente os tutoriais que eu fiz na época, eu faço sobre o Windows, cara, geralmente é os que mais que rende, né? O CPM maior aí, né? Que tem a quantidade, não precisa de tantas visualizações pra gerar uma grana, entendeu, cara? Então, eu tô no limite com o YouTube, cara. Não sei, sinceramente, se eu não... Se eu não conseguir voltar a ter visualizações... Porque olha isso, cara. Quando eu posto um vídeo de jogo grátis... Quando eu chego a postar um vídeo de jogo grátis, em questão de 10 a 15 minutos, atinge mil visualizações muito rápido. Quando é vídeo de teste, lives, quando é gameplay, qualquer outra coisa do tipo que não seja o grátis, o canal não gera visualizações, cara. É uma coisa absurda. É absurda isso, caralho. Tá vendo aqui, ó? Ó, o jogo que o Assassin's Creed 2 tava de graça, que eu fiz pro vídeo, que tava grátis. A produtora deu, o play que deu grátis. E aí, ó. E quando você coloca isso aqui pra solicitar verificação, 99% eles vão colocar que não é adequado, né? Ó. Ó, o Snipe League tava grátis. Todo tipo de jogo que é acionado, ó. E não é todos, não é todos. Tem uns que, ó. Tem uns que passa e tem uns que não passa. Você entendeu, cara? Tem uns que ainda consigo monetizar e tem uns que não consigo monetizar. Entendeu, ó. Até o vídeo de aniversário da minha filha foi... Não é adequado, cara. O que que é isso? Esse aqui... Esse aqui eu até coloquei restrição de idade. Foi a live que eu fiz do Exitivo 2 e Make. Né? Mas olha isso, cara. Ó. 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 Um vídeo que não tem nada a ver. É gameplay mostrando o Publite. E, ó. E deu problema de... De um adequado pra todos os anunciantes, cara. É... É fora, cara. Então... Não sei, cara. Não sei se eu vou parar com isso, né? Não acho que... Não tá dando mais. Um monte de criador de conteúdo famoso até... Está parando com o YouTube, cara. Então a galera tá... Não tá mais... É... Aguentando, cara. Aí, ó. Todo tipo de vídeo agora está sendo desmonetizado pelo YouTube, cara. Então tá complicado. Então a única série que tá dando visualizações... É a série que é de... De gameplay test, cara. Passa um ou dois dias sem atingir mil visualizações. E se não atingir mil... Mil views, o que acontece? Eu não... Eu não... Eu não gero receita. Eu não ganho. Eu não ganho grana no YouTube. É isso que acontece. Vocês tão vendo aqui, galera? Olha o tanto... Tudo... Praticamente todos os vídeos... Todos os vídeos de jogos grátis. Está acontecendo isso, cara. Olha isso. Tudo, cara. Tudo tá sendo desmonetizado, velho. Ó. Programa de configurar o Action também foi... Tá sendo desmonetizado. Cara, não... Não sei, cara. Não tá dando mais, velho. Tá complicado. Tem que você ver. Esses vídeos, assim, cara. De coisa... É tutorial, cara. Ensinando a configurar o programa até isso também. Eles tão desmonetizando, cara. É o fim do mundo isso, ó. Eu tenho que ficar aqui até amanhã agora aqui. Coisando aqui. O sistema deles são... São um lixo, cara. O sistema deles aqui de verificação de vídeo aqui é um lixo. E a verificação manual geralmente nem olha. É tanto vídeo pra eles... Pra eles virarem e averiguarem. Tá, que eles vão clicando lá. Confirmado pra análise manual. Confirmado pra análise manual. Então, cara. Tá complicado. Então, esse aqui é mais um desabafo, galera. Não sei, cara. Se vocês aí querem que o canal continue, eu preciso muito do apoio de vocês nesses vídeos de... Que eu trago o teste, cara. Teste em placa de vídeo. Pelo menos vocês assistem esse tipo de vídeo. Esses vídeos, geralmente, eles... Eles continuam monetizados. Mas enquanto eu não der mil visualizações, eu não gero receita, cara. O vídeo que eu postei ontem e não deu ainda, ó. Live... A live que eu fiz ontem também ainda não deu. Então, cara. Tá complicado. Vocês aí que tem um... De alguma forma eu ajudei vocês. De alguma forma vocês gostam do canal. Não custa vocês aí se mobilizar, cara. Dá uma força, senão o canal vai chegar ao fim. Beleza? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês aí.